Olá gente, eu estou aqui em um videozinho de apocalipse zumbi E gente, já que é apocalipse zumbi dentro do Minecraft, eu estou brincando, Minecraft na vida real, beleza? Já que é apocalipse zumbi, eu vou matar alguns zumbis e já que é apocalipse zumbi o vídeo vai estar editado Então, vamos lá Pera aí, pera aí Então gente, eu acho que vocês estão me vendo de boa, né? Deixa eu ver, deixa eu colocar a mão aqui É, eu tenho que ficar aqui, né? É, aqui eu acho que está bom para a câmera me ver, né? Então gente, eu vou lá na cozinha, não, vou enfrentar alguns zumbis que estão aqui no quarto, beleza? Deixa eu só ajeitar mais a câmera aqui E tem um bem ali, ó, bem ali em cima Pera aí, pera aí, eu vou enfrentar ele Matei gente, o primeiro zumbi Vocês viram lá, deu um socão no zumbi assim, ó Piu Arco e na cara dele Agora gente, já acabou os zumbis daqui do quarto Então vamos lá para a cozinha Então gente, eu já vim aqui para a cozinha para derrotar mais os zumbis Vamos lá, ó Tem um bem ali, ó Ele está querendo ser escondido Olha ele ali Consegui Derrotar esse zumbi Olha, tem outro ali Estava junto com outro, eu acho Consegui Consegui derrotar ele, esse daí também Deixa eu ver se tem mais Olha, velho Tinha um bem ali Consegui Consegui também Agora a gente Olha Tem um ali escondido Nossa, velho Essa aí foi um socão, hein Agora a gente tem que procurar o último Olha ele ali Está debaixo da cadeira Fui engraçado agora Fui engraçado Agora a gente Vamos voltar para o quarto Que tem mais zumbis ali, beleza? Ufa Eu já estou cansado de De derrotar Os zumbis Eu já estou derrotado Cansado de derrotar Os zumbis Porque Aí no vídeo está aparecendo Que é pouquinho zumbi Só que de verdade É muito Mais muito Ainda bem que eu já derrotei 197 Zumbis Pelo menos no vídeo Não é isso Só que na vida real É E agora a gente Vamos lá derrotar os zumbis Vamos lá Eu não sei por que um zumbi está aqui Olha Eu não sei por que Mas tudo bem Pera aí Oi zumbi O que você está fazendo aqui? Nada Toma Derrotei o zumbi Sem ele ver E agora a gente Eu acho Que tem mais alguns zumbis Lá na cozinha Porque a cozinha É o lugar que mais tem zumbis Só que ainda tem um zumbi aqui Oxi Ele spawnou de novo Dei um chute no zumbi Dei um chute no zumbi Vamos para a cozinha Agora a gente Estou aqui na cozinha de novo E aqui é o lugar Que mais tem zumbi Não é? Eu vou derrotar todos os zumbis E vocês vão ver Isso é o Gente Derrotei todos os zumbis Que aqui Do apocalipse zumbi Na minha casa Mas agora a gente Eu acho Que eu vou me despedir Aqui mesmo Beleza? Tchau gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tchau Pra vocês Tchau 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 Tchau